Médico-Cardiologia-Hospital Nacional Guido Valadares, André Monteiro Hateten, Governo Iona Hanouen Rodihalo Centro-Cardiologia, atufo tratamento ba paciente Moras Fuan, nunela precisa atuharuca-barailiur Rodihalo Tratamento. André Hateten, Construção Centro-Refere, toho finaliza, Ministério Saúde la Inclui Cardiolista Sira Iha Hospital Nacional Guido Valadares, o Insama Catuhalo Centro-Né, no Ministério Saúde la Rússu Opinião Rússi Médico Sira Iha Hospital. Médico-Hospital Nacional Guido Valadares, Meza, emberapa logごち, inget queja, oh, emberapa logごち, emberapa logごち, losa, Sirene, dovreng Regional pasaiden, comestim sollen que, comestimossulants, 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 conestimossus, comestimossal, comestimossulants, comestimossal, 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 Então, quando o Fatim da Cate Lab, ele já conhece, que hoje, ele não tem que alcançar a criação. 1000% de criação. Ele não tem que alcançar a criação da Cate Lab, no centro de curação, para atendimento e intervenção. O ministro da Cate, ele não tem que alcançar a criação da Cate. O ministro da Cate, o ministro da Cate, o ministro da Cate, no Papai Viúno desseので, até hojeugs de Jungle não tem falta. Ele ainda tem o melhor humor, para resultar que ele não se estifica. Mas Putting Up해서 isso é o maior. Essa é a preocupação. O ministro de Saúde, a Oliveira dos Reis, qualquer cidade tem que no campo. O Centro de Cardiologia no Nacionais Guido Valadares CNP, problema para o adversório político culturalmente. Depois dessa decisão em situação, ele levanta o paciente com morris cardíaco. Só isso liberties acredito. que a gente tem que morrer no meio, mas a gente se refere para o livro, né? O livro morrer no cardíaco, no cancro, no ciracelo. Também é uma coisa que, em vez de estar no livro, morrer no Saibibic ou no Sambot, então nós sabemos que o livro é um especialista ser humano, para depois ter um médico especializado e aprender. Em termos de infraestrutura, a gente tem que estar agora, a gente tem que ir à primeira fase. A gente tem que ir ao estabelecimento de equipamentos. A gente tem que ir à infraestrutura, e assinar o contrato para instalar equipamentos, né? A gente tem que ir ao medical center, em Malésia. Durante a gente tem pacientes que ir ao hospital, né? A gente tem que ir ao operação, montar e inserir, e ir ao hospital, né? Moucoli, o sub-médico, cardiologia e hospital nacional Guido Valadares, Centro Cardiologia do Governo Harida Daune, Bolo Fatim CCU, na os fatim ba operação. Efizei Nye Babu, Dilma Suzeeti, GMN.